A atuada do sertão para o meu nordeste Falar sobre o marroeiro Fui aprovado no teste No desafio de vaqueiro O rilas tenta e o cheiro Pegaram um boi mantegueiro Não sei o que me veste Um torneio que tinha lá Veio do rei convidou Os vaqueiros pra campear Carrapinho em flor da mata De Olímpia em serenata Rainha vaca em casa E o tal do Maracajá Foi bravo, foi bravo, foi difícil No município do poço A vaga é o rei Arnau do trono do boi Seu trono do boi Desse nasceu no Pará Transportou de lá pra cá Batizou o Maracajá Fez o que ninguém pegava Na disputa de um torneio Cedo o povo estava lá Pra retirar o bilhete O tal do Maracajá Foi três irmãos combinados Com três cavalos famados Foi em funk rei E o cavalos famados E o cavalos selado Fui na cheira e teté Pra o balsal foi conversando E o bilhete do boi E daí o que está mangando Com seus torcedores de lado E aí o tru tava enganado Eu devido a tu Coitado Com seus torcedores de lado Aí eles ainda sabem do que? É Se amarrar um pouquinho Encostamos na ponteira O povo naquela história O Maracajá é bravo Quem é bravo a mão sabentura Até o tru não percebia Eles com sabedoria Penso que nós não sabia Descológio por favor O boi saio do riquim Descendo de grado abaixo Do rogão de cento e dez Na teia do rio do pás Coloquei seis pelo chão Foi pego por três irmãos Num salto e um no trilhão Na subida do rio Maracajá apiado Veneno a torcida chegando Bate ao chifre no pau Se ajoelhava berrão Pensando de ser sangrado Não me venda pra o machado No pé do palo amarrado Vendo os torcedores chorando A doce da verdadeira O boi estava na hora E os torcedores dos vaqueiros Comemorando a vitória Eu aviso o pessoal O bão Só de ferro aquele rio fuga amanhã Obala Vou terminar a toada, dedicando a maquiama, agradeço ao Paulo Nunes, por ter mudado o programa. E o que a gente merecia, que o Deus é alegria, disse até isso eu sabia, seu gado perdeu a fama. E o que a gente merecia, que o Deus é alegria, disse até isso eu sabia, seu gado perdeu a fama. Chama! Fazendo risada aqui hoje é o parque, adiante da risada, Wallace Leite, Fiba, galera pesada aí. O carro aí é com força mesmo na brasa, Ramon Leite na... Trabalho de churrasqueiro hoje para nós aí, pegado. Federal. E a galera ali pesada, chama. O carro de churrasqueiro hoje para nós, pessoal.